Fala pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel Correia, sou um dos representantes da Smartcast aqui no Brasil, juntamente com o Henrique Souza e a parte de desenvolvimento. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o novo portal freelance de como vocês conseguirem recursos de uma forma descentralizada, onde qualquer um pode dar o lance que melhor achar, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho do site para vocês aqui, vou mostrar como vocês podem dar os lances. Ah, e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos encontrar ele aqui, ok? Vamos achar o site aqui E aqui, então vamos lá, para quem não conhece, esse é o BillsB Action, tá? É um leilão de tarefas, onde os desenvolvedores do Core, eles colocam as tarefas que o Smartcast está precisando e o usuário que quer fazer um free, queira receber recursos fora do seu ambiente de trabalho, pode vir aqui e submeter a proposta, tá? Eu vou fazer um lance aqui, vamos tentar fazer um lance aqui, tá? Então, vamos lá, primeiramente você tem que acessar aqui, ó, BillsB.action.index.html Ou pode simplesmente procurar no seu navegador aí, de pesquisa, BillsB.action, tá? Já vai achar que é o leilão, tá? Vou mostrar um pouco da página aqui, essa daqui é a Home, tá? Selecionar a tarefa, tá aqui um descritivo de como você pode estar efetuando essas tarefas, tá? Primeiro você vai selecionar a tarefa, vai selecionar o lance e se o seu lance for menor, você recebe, tá? Vamos pegar aqui um lance aqui, por exemplo, aqui, ó. Um artigo sobre as novas configurações, as novas liberações do Smartcast, tá? Isso daqui foi um teste que a gente fez, mas você pode dar o seu lance aqui tranquilamente, tá? Ó, vamos esperar que eu carregar. Então, aqui você vai colocar o seu nome de usuário, o seu e-mail que você utiliza no GitHub, o seu número de telefone, a moeda já está no lance e vai colocar o lance, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui a Smart, que é o meu nome de usuário, né? O meu e-mail do GitHub, Smart, arroba, né? O seu e-mail, o número do seu telefone e o leilão, e vai submeter o lance, tá? Feito isso, por exemplo, aqui, onde a gente selecionou fazer o artigo, ele vai automaticamente mudar, tá? Vamos esperar carregar aqui. Aqui, por exemplo. Ah, se eu tivesse dado 10 mil, por exemplo, né? Ele apareceria 10 mil Smart aqui, tá? Ah, esse portal, ele está dividido em duas moedas, né? Moedas Smart Cash e moedas confidenciais, né? Que é Bitcoin Confidential Tasks, né? Vamos... Vamos dar uma olhada. Então, assim, ó. O site é bem tranquilo, bem intuitivo, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. BC Vins, BC API, BC API baseado em um wallet, tá? É... Eu vou clicar aqui pra você ver como que é mais ou menos o descritivo, tá? Ó, eu cliquei aqui na tarefa. Ele vai me encaminhar lá pro GitHub, que é onde o... O issue, o erro, a necessidade está. Feito isso, ó, aqui, ó. Implementar uma chave secundária, estrutura secundária para habilitar a visualização de somente 10 chaves. Contate Solar Miner no Discord para mais detalhes. Desculpa, o inglês não é tão top, mas eu acredito que é isso, tá? Então, você vai entrar em contato com o Solar Miner, ele vai te mostrar, vai te apresentar os detalhes da real necessidade, tá? Vamos dar uma olhada aqui em mais uma ou outra aqui, por exemplo. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada em Smart. Hoje, meu PC não está ajudando, pessoal. Vamos achar aqui, um... Aqui, ó. Opa! Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar essa tarefa aqui, que foi a tarefa de teste. Tá? Assim, ó. Tem algumas tarefas de teste, mas a maioria em si pode ser executada. Você pode estar acessando, pode estar dando lance, sem problema. Ó, aqui o descritivo do que vai ser feito, ó. Mostrar os rewards, o pagamento com um ícone minerado. Mudar aquelas... Os ícones indicados. Você pode checar transações usando a data base. Então, esse é um descritivo mais simples para teste, para mostrar para vocês como está acessando e verificando essas tarefas, tá? Pessoal, é bem tranquilo. Para quem que é esse portal? Para todo mundo que quer contribuir e possa ser remunerado, tá? Lembrando que o site já está online. A versão beta já está aí disponibilizada para os usuários A. Então, ah, tem um tempo extra, quer fazer alguma coisa bacana para a Smart, quer produzir, quer fazer algo além do trabalho convencional, que as pessoas geralmente fazem aí trabalho das 8 até as 18, das 8 até as 5. Quer fazer depois do horário, sem problema nenhum, tá? Lembrando que a tarefa tem dia para executar, tem a quantidade de pagamento e, obviamente, é um leilão inverso, né? Geralmente, o leilão holandês, quem dá o maior lance leva. Aqui, quem dá o menor lance leva, tá? Pessoal, não esqueçam, agora em dezembro está para ser lançada a versão Horizon 2.0, tá? E juntamente com a Horizon vem o termo Rewards. Para quem não sabe, é os Rewards bloqueados por dois anos. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso, tá? De início, hoje, mais o Bios e Bios, mostrar para vocês como funciona, as tarefas, tá? Qualquer dúvida aqui em cima também tem os contatos, tá? Tem parte do Telegram, e-mail, Twitter, pode entrar em contato aí, o pessoal responde, tá? E eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa eu mostrar aqui os contatos aqui antes. Tá? Tem aqui, ó, o site, o Telegram do Brasil, o internacional, o da comunidade, o Latinoamérica, que o pessoal geralmente fala espanhol, Discord, Facebook, tem o Facebook Brasil, tá? O Twitter e o Twitter da América do Sul, tá? O pessoal conhece o Twitter da América do Sul como o Threat2, mas a gente vai mudar a nomenclatura, tá? Eu acho que, por enquanto, é isso, pessoal. Até breve. Qualquer dúvida, acessa o site da SmartCash, acessa a Bios e Bios e Bios, chama a gente na parte de contato ali, que a gente vai ter o maior prazer e ajudar, tá? E não esquece, essa é uma forma de você ser remunerado a mais, fazer um freelance, tá? Se você quer apoiar, quer ajudar o projeto e quer receber para isso, é só colar no Bios e Bios e Bios e Bios e Bios, algumas tarefas com o maior lance, tá, pessoal? Até a próxima e tchau!